Ação ao Jacob, eu tenho a vereda Abre a minha voz, lembra a viável de Deus que é que eu vou Abre a minha voz 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 Foi tão difícil pra você Tendo que mudar Abre a minha voz Abre a minha voz Abre a minha voz Não se ama Mas deixa eu te falar Aguenta coração As lágrimas não Eram notícias trouxas pra você Disseram que já era o que diz o Zé Aguenta coração As lágrimas não Eu sou a Patrícia de Guido, Deus é Pai Essa situação de agora vai ter a minha ameaça As regrimas caíram Eu disse as nossas provas sempre Disseram que Jair, José, aguenta o coração As regrimas caíram Eu sou a Patrícia de Guido, Deus é Pai Essa situação de agora vai ter a minha ameaça Eu cuido esse portentado Revido enquanto é provado Sua terra está nas minhas mãos Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou a Patrícia de Guido, Deus é Pai Eu sou a Patrícia de Israel O poder é o Deus Eu sou a Patrícia de Guida, Deus é Pai Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu